Número 8, nós temos aqui, ó, raiz cúbica de 8, que multiplica raiz quadrada de 3 ao cubo, menos 147, dividido por raiz oitava de 81. Então, ó, é o caso que eu falo. Na calculadora, às vezes, você não vai achar a resposta que tem que ser necessária. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou começar, ó, raiz cúbica, vou fatorar o 8, fatorando o 8, eu tenho, ó, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, eu tenho 2 elevado a 3, ó, 1, 2, 3. Agora aqui, ó, raiz quadrada, ó, raiz quadrada de 3 à terceira. Bom, menos o 147, eu não tenho raiz quadrada exata, não tem. Porque ele tem nenhum número que eu multiplico ele por ele mesmo, que dá 147. Então, eu vou ter que fatorar o 147. Fatorando o 147, ó, 1 mais 4, 5, mais 7, 12. Então, ele divide por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, dá 49. Dividir isso aqui por 3, não dá mais, ó, 9 e... 9, 4, 11. Então, ele não divide. Então, agora eu vou dividir aqui por 7, vai dar 7, 7, 1. Então, ficou 3, que multiplica 7 ao quadrado, dividido 81. Vamos fatorar o 81. 81, fatorando, ó, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Então, deu, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho raiz oitava de 3 a 4. Ora, agora, como é que eu vou fazer com isso aqui? Esse aqui... Esse aqui sai, porque está igual. Porque isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Raiz cúbica de 3, né? Deixa eu fazer direto aqui para ficar melhor. Então, esse aqui sai. Vai ficar 2 raiz cúbica de raiz quadrada de 3 a terceira menos... O 7 está igual aqui. Então, o 7 sai. Então, vai ficar 7 raiz de 3. Agora aqui, ó. Nesse aqui, você vai fazer assim, ó. Você vai dividir aqui por 4 e aqui por 4. Olha, se eu dividir aqui por 4, dá 2. Por 4, dá 1. Bom, nem o 2 deu 1 preciso, mas se colocar não tem problema. Então, olha aqui. Agora, vamos resolver ali, ó. 2 raiz, ó, raiz cúbica, 3, ó, 3 elevado a 3 sobre 2, que é esse aqui, ó. Então, o índice é o índice de 2, menos 7 raiz de 2, dividido por raiz de 3. Bom, 7 raiz de 3. Agora, olha, vou sair via esse radical aqui, ó. 2 que multiplica, ó, 3 elevado a 3 sobre 2, sobre 3. Então, o denominador aqui é 1, menos 7 raiz de 3, sobre raiz de 3. Agora, ó, 2 que multiplica 3, se esse aqui está dividido, vai ficar 3, meio, que multiplica 1 terço. Menos 7 raiz de 3 sobre raiz de 3. Agora, aqui, ó, simplifica esse com esse, sobre 2, 2, que multiplica raiz de 3 elevado a meio, menos 7 raiz de 3, sobre raiz de 3, múltipla. Agora, aqui, ó, se eu tenho meio, é a mesma coisa de escrever assim, ó. Então, ó, menos 7 raiz de 3 sobre raiz de 3. As raiz são iguais. Então, eu vou subtrair, ó, mais 2 e menos 7, dá menos 5 raiz de 3 sobre raiz de 3. Cancela esse, cancela esse, sobrou quem? Menos 5 é a raiz. Vamos ver qual é a alternativa. alternativa B, menos 5.